Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um dia se iniciando aqui no sítio Santa Clara e nós estamos aqui já se preparando para mais um trabalho. Hoje nós estamos aqui organizando uma pescaria e eu já estou chegando aqui com meu pai para ele conversar um pouquinho com a gente e explicar aí como é que vai ser. E aí pai? Bom dia galera, em primeiro lugar, bom dia para todos os ouvintes. Aqui a gente está se preparando para fazer um cata de uns peixes maiores que tem aí dentro. Então a gente vai começar agora, vamos tentar para ver se a gente pega algum, né? Se tentar a primeira vez não pegar, a gente tenta outro, tá bom? E o nosso amigo aí? Fazer um nosso amigo colchete aqui também, tá no ponto. Vamos tentar, se pega. Essa aqui é a malha, ela não malha, ela só faz só para arrastar. Ela não vai malhar o peixe, tá certo? 45 pontos dela. Então aqui o peixe fica aqui dentro, não maltrata ele. E a gente solta o que não der para levar para o boião, a gente solta de novo. Sem machucar o peixe. É, sem machucar. Então vamos lá galera, ver se vai dar certo aí essa missão. Pegar uns peixes aí galera, né? Escolher os maiores para vender, para comer e os menores retornam aqui para a lagoa. Cedinho pessoal, olha, o clima está frio, choveu a noite toda. Tem quantos metros para essa sua rede de arrasto? Acho que tem uns 20 metros, velho. Não é o tamanho suficiente da lagoa. Para a lagoa tem que chegar. 60 metros. 60 metros. É grande. Mas o que bater na rede é peixe galera. Não esquenta o que vai ser mostrado. Aqui tem umas chucuri, jacaré também. Se vir algum nós se embrulha, nós estamos muito doidos. E aí, coxete, vai primeiro para a boca do jacaré. Eu vou aí, para a boca do jacaré. Mas o cara veio aí, o nosso amigo veio para ajudar. E aí é o primeiro que entra para a boca do jacaré. É uma amizade boa danada, viu? Bata o jacaré a sua aqui. Se bater, não afasta ele, não é? E o coxete é nosso amigo demais. É por isso que a gente manda logo ele primeiro. É, primeiro. Qualquer coisa, se ele te embrulhar, eu embrulho ele também, comado. Não. Galera, isso aqui não pode acontecer. O chumbo cambitar, tem que ir. E a água aí pai, está friazinha? Está quente. Está um grauzinho, ela não está muito fria não. Passou a noite chovendo aí, o clima hoje está frio. O que é que você vai tirar essa bota? Como é que você vai dar até o pé com isso aí? Espera aí, é um boto, coxete. É o quê? É um boto. Tem todo um sistema aí para poder começar, hein? É para o cara não errar na pescaria. Galera, aqui tem uns peixes bonitos. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar eles, porque o tamanho é grande, né? Aqui nessa parte é um pouco fundo. É uma ladeira pequena para essa pescaria. E a rede aí é pequena. Ela tem que pegar na largura do tanque. É uma bicha, né? É uma rede de arrasto? É, isso aqui é uma rede de arrasto. Ela não malha o peixe. Ela só levanta. Não maltrata o peixe. Vai. Vamos lá, que agora é a hora da verdade. A gente está segura na porta de jacaré. Um avião passando aqui na hora do nosso vídeo. Galera, eu vou aqui por cima para ver se a gente já acompanha lá na frente. Pessoal, eu queria lembrar vocês aí que eu já postei um vídeo contando a história aqui dessa nossa barragem, né? Para quem não viu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente explica tudo, como é que foi feito, né? Como é que deu início aqui no projeto. O meu pai começou a fazer aqui com o trabalho manual, né? E depois a gente finalizou aí com máquinas, tá bom? Aqui a sobra de água de um outro tanque que a gente tem ali também, né? Eu também já fiz um vídeo relacionado a ele. É um tanque de concreto. Que a gente fez aí especialmente para a criação de tilápias. E eu também vou deixar o link aqui na descrição. Para vocês acompanharem, né? E entenderem aí porque a gente fez um tanque de concreto aí. Para criar tilápias. Galera, eles estão longe, viu? E aí, pai? Travou? Galera, um toco atrapalhou ali a pescaria. Tá, se tirou dele, pronto. Aí pega o cumbulado de novo. E nós vamos fechar aqui, coxí. Hã? Claro que está por lá. Mas pode ter buraco aqui. Será que é daqui? Ó, por lá. Galera, será que essa nossa pescaria vai para frente? Agora, coxí. Vai, faz aí. Nós vamos para cá. Eles já estão para cá. A gente não pode não. Dá uma pangida aí. Para a parte mais funda, já. Agora, assim, só para ver se eu for a idade. Acho que não está nem um, não. Vou para lá. Puxei, ele pega rápido assim, ó. Vai rodando no lado, está aí. Vai rodando para o meio de novo. Galera, por enquanto, nossa tentativa não está dando certo. Por enquanto. Galera, é muito grande o espaço aqui. Muito grande. E a rede é pequena, né? Que dificulta. E aquela parte ali onde meu pai está é mais funda. Até agora não bateu nada. Nem a sucurinha. Pegou não. Pegou não. Para ali, para o canto dele, não tem nadinha, não. Primeira tentativa sem sucesso. Pode puxando. Pode puxando. Bora levantar ela. Talvez não dá. Nem que seja ruim. E quanto mais rápido puxando ela, é melhor. Nossa primeira tentativa não deu certo. Mas aí eu entrei aqui para ajudar. O meu pai e o nosso amigo coxete puxando a rede. E eu aqui pelos cantos da... da nossa represa aqui, assustando os peixes para ver se dá certo. Já estamos chegando aqui na beirada. E agora nós vamos ver o resultado. Está batendo, pai? Não, bora não. É, aqui fechando nesse pedacinho raso eu já tinha... Opa! 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 É uma tilapinha aí. Não, puxei puxando bem baixo. Se puxar o chino de cima, aí sai. Desembaixo. Tilápia, né? Tilápia. Tem um grande aí dentro. Ela trair alguma coisa, né? Olha lá. Galera, mais uma tentativa sem sucesso Levanta aí, Gachete, pra ver o que é isso aí Tilápia Pessoal, pra finalizar Nossa terceira e última tentativa Provavelmente a última Já tentamos duas aí, não deu certo Então a gente vai Ver agora se vai dar certo Galera, parece que agora deu certo Calma, jogador, que agora tem peixe Certo, galera Duas tentativas aí Mal sucedidas Mas essa daqui Foi pra apagar as duas que a gente perdeu Calma, que eu vou ajudar aí Tem peixe demais, velho Tchau, tchau 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 oi e aí a gente pega na boca dela mete o dedo na boca dela na boca não vai te furar calma agora pega o saco lá olha aí o saco está ovado troca ela vai dar muito bonito fecha não coxete abre o saco aí não vai para o lado não? vai não, para o lado não, dois foca dois três 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 pescaria bem sucedida pessoal tira cê daqui que está no seco cê daqui que está no seco leva tudinho três quatro 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 cinco quatro tem que passar solta naquele menorzinho lá cinco aqui é o menor seis galera mais dois produzindo aí aí galera aqui três seis seis foi? agora já perdi até a conta tem sete parece que e aí pai? galera esse foi o vídeo de hoje graças a Deus deu certo ó galera pra galera aí sentir que o peso do tanque do chicão aqui é considerado, valeu um abraço, valeu galera aí o colchete não quer tentar sozinho não leva um abraço aí galera muito obrigado galera vamos marcar no carro do colchete bora ali até o caminhão pra gente poder finalizar o vídeo o caminhão esperando aí trocado tá com a chave aí colchete? mas se ele que é o motorista mas ele não anda sem a chave não perdeu dentro do tanque não a chave colchete? olha aí o caminhãozão aí ó hã? e aí, o senhor vai entregar pro homem dirigir ou não? é, ele vai dirigir mas o senhor vai dirigir daí não, não posso colchete perderam a chave do carro agora estão descantindo não posso colchete você é o dono, você é o dono não, não posso dirigir hoje você que está com a chave hoje eu estou com problema agora vai dar confusão pra dirigir o carro? não, colchete tá aí, o colchete não vai dirigir valeu galera esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí a gente não conseguiu aí dar primeiro nem dar segunda tentativa mas a terceira e última aí foi bem sucedida tá bom? valeu galera até o próximo vídeo aí não esqueçam de se inscrever no canal fui!